Essa força que você vê aí no seu vídeo, jorrando intermitentemente, não é Lara? Durante 45 minutos. Exatamente, Gustavo. Começou por volta às 6h20, nosso helicóptero chegou em seguida e o que mais impressiona é que tem uma residência de dois pisos, Gustavo, e que no primeiro momento até o teto estava em pé. Logo em seguida, questão de minutos. Tudo veio abaixo. Desperdício de água aí, violento. Eu já até pedi a informação a CEDAR e eles têm como nos passar de quantos mil litros foram desperdiçados com esse estouro. E eles têm como nos informar isso. Não vai falar que não tem como prever isso agora, porque... Imagine você, seu veículo ali estacionado, você acorda e ele está boiando, tá? A sua casa destruída, levada quase, praticamente, não é? Levou teto, levou pedaço de parede e tudo mais. E os moradores ali parecem que estão no meio de uma enchente. Já viu aquela chuva que cai torrencial? Pois é, foi o que aconteceu, mas num ponto só de Campo Grande. Num ponto. Você tem a estrada do Mendanha completamente interditada. Aliás, o nosso repórter Hernani Alves está ao vivo lá, cobrindo tudo o que está acontecendo. Acabou de chegar. Você tem aqui na Record. Muito obrigado pela gigantesca audiência nesse momento. Você vê imagens do nosso mochilinque, o corpo de bombeiros trabalhando ali e até mesmo...